Bom pessoal, estou aqui novamente para fazer o vídeo do biodigestor. Meu nome é Marcos Salles, vocês já conhecem dos vídeos passados, esse aqui é o bujão que é o fermentador, aqui tem a feze da vaca aqui dentro com água, aqui é o filtro borbulhador, aqui está borbulhando, filtro borbulhador que é onde passa o gás, passa pela água com sal da cártica para tirar o gás carbono. Então, vem, passa aqui nesse fogareirozinho e vai para aqui para essa cama de ar que é o gasômetro, que acumula o gás. Pronto. Os outros vídeos eu fico com esse fogareirozinho aqui, hoje eu mudei, vou ver se com esse daqui e fica melhor. Pronto. Aqui o gás, para vocês saberem melhor, assistam desde o primeiro vídeo, esse é o quinto vídeo, para vocês assistam desde o primeiro, porque tem mais explicação. esse gás, esse gás, esse produto aqui, eu botei desde o primeiro vídeo, do mês 5, não lembro mais a data, mas lembro bem a data, mas foi do mês 5, que eu abasteci, vi o vídeo, o primeiro vídeo mostrando tudinho, e de lá para cá eu venho fazendo os vídeos com o mesmo produto, que eu quero ver até quando vai esse mesmo material, até quando ele vai encher essa, esse gasômetro aqui, essa câmara de ar, para eu acender aqui o fogo, é, leva uma caixa de fósforo aí, é, eu vou botar aqui um peso, tá um peso aqui para, jovem, tá um peso aqui para ajudar o gás a sair, esse peso ele vai ajudar o gás, a empurrar o gás para o, o gasômetro, para o fogareiro, vou acender aqui a vela, aí pessoal, se inscreva aí no canal, o desafio tour, de Marcos Salles, dei um ok aí, para, para eu continuar fazendo esses vídeos, vou ver aqui, pronto, tá o fogo aí, olha aí o fogo do fogareiro, uma boca de fogão normal, olha aí, a boca de fogão normal, vocês estão vendo que pega fogo normal, olha aí, o gás, o quinto vídeo, feito com o biodigestor de Marcos Salles, em água preta, Pernambuco, Brasil é claro né, aqui ó, olha aqui ó, o fogo, tá vendo que o gás tá aqui, queimando aqui ó, no fogareiro, com uma boca de fogo normal, uma boca de fogão, fogão, eu não tenho o fogão daquele portato, aquele fogãozinho pequeno, mas tem uma boca dele aqui, botei, a mesma coisa, tá aqui o fogareiro, deixa eu levantar aqui mais um pouquinho, aqui, o vento tá soprando, olha aí, veja que pega o fogo normal, é o gás, gás natural, feito com esterco de animais e água, depois da fermentação, ele vai se decompondo e vai formando o gás, é isso aí pessoal, tá vendo aí, vou apagar, apagar e acender de novo, aqui, aqui tá ventando, aqui ó, aí pessoal, aí, estão vendo aqui o gás, aí ó, o fogo normal, tá vendo aí pessoal, gás metano, gás natural, o gás de cozinha, o gás de ó, olha aí pessoal, o gás aqui, o fogo, pegando, tá aqui ó, a mangueira, tudo certo aqui ó, a mangueira é só isso, estão vendo aqui o gás passando aqui ó, no borbulhador, aqui o borbulhador, o gás tá passando aqui normal e pegando ali no fogo, olha aí, gás, gás metano, gás natural, num fogareiro, com a boca de fogão normal, sem a boca de fogão normal, pega fogo normal, olha aí, gás metano, e eu vou filmar outros vídeos ainda, porque a partir desse, ele aqui está secando, quando ele parar, só vou parar de filmar até quando ele parar de fazer vídeo, até quando ele parar de produzir o gás, ou seja, dê um ok, se inscreva no canal, desafia o YouTube, é um canal para que ele possa produzir mais vídeo, ok, até lá, até o próximo.